Bem vindos a mais um book stage e hoje eu quero apresentar para vocês um livro muito interessante um livro diferente um livro de teologia não é um livro muito comum nas lojas talvez você tenha um pouco de dificuldade de encontrar e até mesmo o preço também não é tão acessível mas é um livro muito profundo um livro que você precisa ter aí dentro da sua biblioteca é um livro sobre a bíblia no caso o livro se chama a história de israel e o que esse livro quer dizer é claro né contar a história de israel e porque que é tão importante saber a história de israel porque muitas vezes nós queremos ler a bíblia mas não entendemos o contexto no qual aquele livro foi escrito ou período histórico que o povo de israel estava vivendo então se você tem o contexto junto com aquele com aquele livro ali né no caso né gênesis ou êxodo livro de reis junto com o contexto aquilo te facilita no entendimento então por muitas vezes a gente tem dificuldade e até se cansa de ler a bíblia porque não entende e no caso esse livro vai te ajudar nesse entendimento o livro foi escrito por um cara um teólogo historiador chamado john bright esse cara ele estudou e tentou provar também algumas coisas a respeito do antigo testamento que no período histórico estava meio em desacordo então ele também é arqueólogo então são fatos assim é um estudo de fatos muito concretos muito bonito livro contando desde os patriarcas os profetas a monarquia o período de davi então conta todo esse contexto se você quer entender mais sobre a bíblia não tem como é fugir dessa realidade é imprescindível estudar a história então por isso eu quero deixar esse livro aí de indicação para você tá bom e depois que você lê esse livro me conta o que que você achou se você quiser também pode me dar alguma sugestão de tema tá bom deus abençoe até a próxima